O fogo começou por volta do meio-dia de ontem no sítio Bobocão, na área de Serra dos Cavalos, que fica a 500 metros da área do Parque Natural Municipal João Vasconcelos Sobrinho. Pelo menos 5 hectares foram queimados. O corpo de bombeiros teve dificuldade de trabalhar por conta do difícil acesso. O fogo foi contido depois de duas horas. A parte que foi afetada foi em torno de 5 a 6 hectares, sendo a parte de mata em torno de 1 hectare e o restante sendo arbustos e pasto. Conseguimos controlar o incêndio para não afetar uma parte que estava mais seca. Se conseguisse afetar esse local seria bem maior a abrangência do incêndio. Conseguimos controlar o incêndio nessa localidade que estava mais seca, na transição seca e mata verde. Havia uma preocupação pelo fato de algumas casas estarem próximas. Uma delas é a de José Alves. Ele estava trabalhando no momento do fogo e ficou bem preocupado. Eu fiquei muito preocupado, pode ter que pegar fogo na casa. Mas o vizinho veio, olhou e ficou... Eu fiquei mais tranquilo. A lavareda subiu muito alto e a gente ficava muito preocupado. Um dos primeiros a chegar aqui foi seu João Francisco, que é funcionário do parque. Ele e outras pessoas da comunidade também ajudaram no combate, principalmente para que o fogo não se alastrasse mais e fosse em direção à reserva de Mata Atlântica do parque. Porque a área aqui é de muito capim e o capim é um instrumento de combustão, né? Aí o fogo ele se alasta, a proporção do fogo cresce muito, devido também a área, se é uma área muito declive, então o vento, nós não sabemos para qual lado é que o vento vai assoprar, devido a área. Aí o vento castiga. Por coincidência, estava marcado para hoje, aqui no parque, um curso de Brigada de Incêndio, ministrado pelo Ibama, justamente a título de informação sobre o que deve ser feito em casos de incêndio. A importância do curso é porque muitas pessoas que são voluntárias podem se acidentar, né? Inclusive fazendo esse combate. Então o curso garante que a pessoa vai fazer o combate dentro das técnicas, com maior eficiência e garantindo também a sua própria integridade física, que é fundamental, não adianta combater o fogo se expondo desnecessariamente. Nós repassamos técnicas de prevenção, abertura de aceiro, principalmente para áreas rurais, onde o homem do campo tem a prática para produzir, usar o fogo. Então é super importante, antes de usar o fogo, você ter alguns cuidados, como abrir aceiros, olhar a questão da temperatura, direção e intensidade do vento, então isso é muito importante. E ao mesmo tempo a gente repassa técnicas de combate, para que ao acontecer um incêndio florestal, você entenda o comportamento do fogo e utilize técnicas corretas para fazer o combate. Ainda não se sabe o que causou o fogo. Agora no período quente é preciso ter muito cuidado. Qualquer descuido pode causar um incêndio. A vegetação está muito seca. Evitar incêndio de fogo, qualquer ato que possa ensejar no princípio de um incêndio. Tem que tomar muito cuidado, fazer o aceiro adequado. Casas que estão próximas à reserva florestal, tentar fazer um aceiro, que é fazer aquela retiragem da vegetação próxima, seca do local, para proteger. Casas que estão próximas à reserva florestal, que ele elimina um acessamento brasileiro, E aí